Muitos atores aclamados de Hollywood que trabalham em grandes filmes famosos aparentemente são divertidos e engraçados, mas quem conhece de perto essas figuras dizem completamente ao contrário. Nesse vídeo, listamos os 7 atores mais odiados de Hollywood. Vamos lá! Fala galera, beleza? Antes da gente continuar esse vídeo, já deixa aquele like maroto e se inscreve no canal e ativa o sininho pra dar aquela força. Isso vai estar ajudando que o canal sempre cresça mais e mais. Feito isso, vamos lá! A primeira da lista é uma atriz que tinha um grande potencial pela frente quando surgiu em Hollywood. Porém, ela provou ser uma grande decepção. Estamos falando de Lindsay Lohan. A atriz estourou em 2004 com o filme Meninas Malvadas, onde conseguiu fama mundial no papel de uma protagonista em uma escola onde as garotas aprontavam todas. Nessa época, quem imaginaria que ela fosse se envolver em tantos problemas quanto os que acumulou até hoje? Pra vocês terem uma ideia, ela se meteu em problemas como roubar joias, uso de substâncias ilícitas, dirigir bêbada e até mesmo foi parar no xadrez. Sem dúvidas, uma grande decepção, já que pra quem viu ela no filme Operação Cupido, jamais imaginaria que ela causaria tantos estragos em sua carreira. Atualmente, ela está afastada dos cinemas e está casada morando em Dubai desde 2014, onde leva uma vida tranquila. Outro ator da lista é Charles Shee. O ator iniciou a carreira ainda jovem em meados da década de 80, onde protagonizou vários filmes de grande sucesso. Porém, aos poucos, o ator foi jogando sua carreira à ladeira abaixo, por conta de seus problemas com a lei. Além de muita farra, com festas selvagens, substâncias ilícitas, bebidas, entre outras. Tudo isso foi manchando sua imagem, o que afastou várias oportunidades na carreira. Outro ator da lista é Bruce Willis. Isso foi revelado pelo diretor Kevin Smith, que uma vez botou a boca no trambone e soltou o verbo contra o ator. Ele falou que o ator é muito insuportável e que odeia tirar fotos com os pôsters de seus filmes. Além de ser um cara bem mal educado em suas entrevistas. Sem contar que não é só o diretor que reclamou do ator, não. Outros atores reclamaram do comportamento de Bruce Willis no set de filmagens. Agora, uma atriz que me surpreendeu por estar nessa lista é Julia Roberts. Isso porque não podemos negar que Julia é sinônimo de beleza, elegância e bom humor. Já que ela é muito associada a filmes de comédia e romance. O grande boom em sua carreira aconteceu em 1990, como protagonista do filme Uma Linda Mulher. Papel de grande destaque que marcou ela até os dias atuais. O que lhe rendeu a primeira indicação ao Oscar como atriz principal. Só que no ano seguinte, ela mostrou que não era bem aquilo que todos imaginavam sobre ela. Isso porque ela entrou em treta com ninguém menos que Steven Spielberg. Durante as filmagens de A Volta do Capitão Gancho, no qual viveu a fada Sininho. Julia transformou o set de filmagens em um verdadeiro pandemônio. Tudo isso porque ela se encontrava psicologicamente abalada devido ao fim de seu namoro. E num ataque de estrelismo, se isolou de todos os companheiros da equipe, proibindo muitos de falarem com ela. Inclusive, sobrou até pro grande Steven Spielberg. Que nem ele foi capaz de criar um clima agradável com a atriz. Outra atriz que adora fazer uma confusão é Jennifer Lopez. E apesar de parecer inacreditável, Jennifer é outra atriz que também tem nariz em pé. E eu estranho que muitos dizem que seus ataques de estrelismo são sem sentido, já que muitos dizem que a atriz não tá com essa bola toda. Isso se deve ao fato de Jennifer ter uma autoestima e uma confiança bem elevada. E por isso, ela se acha no direito de agir de tal forma. Jennifer também é conhecida por fazer exigências ridículas pra participar de um projeto, só aceitando, de fato, se as suas vontades forem cumpridas. Outra estrela da lista é Jenna Ortega. Pois é, a grande estrela de Vandinha é outra que está nessa lista. Segundo ao produtor executivo Steven Decknight, de Spartacus e Demolidor, decidiu rebater as falas da atriz acusando Ortega de ser uma pessoa tóxica e muito mimada. A revolta dele e de seus colegas de filmagens em relação a Ortega se deve ao fato das gravações da primeira temporada de Vandinha, onde ela se negou a gravar algumas cenas que já estavam dirigidas e pediu pra reescrever parte do roteiro. Ele falou o seguinte, abre aspas, E em uma entrevista, Jenna reconheceu que seu comportamento beirou ao antiprofissionalismo, quando chegou ao ponto de reescrever trechos do roteiro com os quais não concordava. Ela também admitiu ter recusado o papel diversas vezes, por estar mais interessada em fazer filmes e não séries de TV. E ainda admitiu que preferia que a série não tivesse feito tanto sucesso, porque ela não se sente confortável com tamanha atenção dos fãs. E até reclamou de seu contrato em Vandinha, onde até cogitou deixar o papel na segunda temporada. E pra fechar essa lista, temos a atriz Gwyneth Petrow. Atriz muito conhecida por seu papel como Pepper Potts em Homem de Ferro. Ela, aparentemente, é uma mulher elegante, sorridente e carismática. Só que a realidade é completamente diferente. Pois é. Após lançar uma dieta pra emagrecer, tempos depois foi revelado que se tratava de uma verdadeira cascata. O que desencadeou a raiva dos fãs, e com razão. Além dela também já ter gerado uma grande polêmica quando mostrou como guarda sua estatueta do Oscar de 99. Em um vídeo, a atriz mostrou que coloca sua cobiçada premiação de maneira impressionante. Ela o usa como peso de porta em seu jardim. A polêmica aumentou ainda mais pelo fato de muitos acharem que ela não era merecedora do prêmio. E sim, Fernanda Montenegro, em Central do Brasil. Agora, eu quero saber a opinião de vocês. Quais desses atores citados na lista mais te surpreendeu? Comenta aqui embaixo e já se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, que é muito importante. E aproveita que você chegou até aqui e confere um desses dois vídeos que estão aparecendo aí na tela. Te vejo no próximo vídeo. Até a próxima. Fui! Fui! Fui!